Olha, são as coisas que acontecem. Então... Ouçam. Vamos à próxima. Hoje é o pior. Aquela em cadeira de contar histórias. Eu tive... Estive com uma rapariga. Para aí... Queres sentar aqui? Tive uma curta. Nunca assumimos nada, mas... Depois ela veio para Lisboa e eu fiquei no Algarve. Nunca chegamos a assumir nada e também não havia sentimento para assumir. Era uma curta. Mas chegamos a estar algumas vezes juntos. E houve uma vez que estivemos juntos que rompeu o preservativo. Eu não, tipo... Não liguei, mas fiquei naquela. Pelo dia seguinte? Não, nem nada disso. Se me acontecesse, era isso logo. Não liguei. Não liguei. Ela também depois vazou. E não sei quê. Passaram dois meses. Ao fim de dois meses, tipo... Estava nas minhas cenas. Recebo uma chamada. Dela. Não veio o período. Olha... Fiquei grávida de ti. O quê? Fiquei grávida de mim. Fiquei tipo em pânico logo. Estás aonde? E como é que vai? Sério? Caraças? Olha, não me preocupes. Não me preocupo. Estás com um filho meu. Como é que eu não me preocupo? Tenho que já tratar disso. E eu não queria abortar em nada. Eu também não falei. Não, não queria nada dessas cenas. Olha, não me preocupes. Já tomei a decisão sozinho. Fiquei lá. Tomaste o quê? Falei com a minha mãe, com o meu pai. E fomos a Espanha. E fiz o aborto. E eu... Como que graças? E se abaixou? Ah, jurei. E é? E é. Ah, mas estava mesmo. E é? E é? Se abaixou. E se abaixou agora, vê lá. Depois pediu. Quanto tempo? Sabe qual era a cena? Deis meses. Não. Eu estou aí confinto. Se ela fez isso e não te consultou, para que é que foi contato? Diz-lhe que deixava que eu devia saber. Mas não dá. Mais valia não te saber. Se tomou decisão sozinha, então não devia ter dito. Exatamente. Se tomou uma decisão sozinha, foi chegar para isso. Vá lá. O que é que te lhe diz-a? Com mim, tem que trolou-te. Isso não é bom. Isso não se faz. Isso tinhas para equidade, Miguel? Foi depois de 20. Isso é que é bom. Desculpa. Mais histórias? Piu? Piu, boa coisa, meu. E ainda hoje em dia penso nisso, mano.